Quando eu vejo passeata contra violência, parceiro, eu tenho a vontade de sair metendo a porrada. Filho da puta! Me larga, me larga! Filho da puta! Vai se fuder, rapaz! Filho da puta! Não me segura, não. Ele matou o meu amigo, porra. Ele matou o meu amigo. Que foi? Vai bater em polícia. Vai bater em polícia, rapaz. Vocês são um bando de filhos da puta. São tudo igual a ele. Bando de burgui safado? Que que é? Sua vagabunda. Você é igual a ele. Bando de maconheiro filho da puta. O Matias não estava só vingando a morte do amigo. Ele estava se transformando em um policial de verdade. Isso é igual a ele. A principalmente cidade tem um policial de que o mati. Ainda não está em EVERYBOD 쯤 em decentem. Aqui quando você se transformar em um Treasure, é uma em continually Obrigado.